Sérgio Moro, figura caricata, continua andando em círculo, não diz a que veio ou aonde deseja chegar. O sniper de curso por correspondência atira para todos os lados e não acerta nenhum alvo além da sua própria biografia. História que se repete. Jânio Quadros, início da década de 60, surgiu em campanha avassaladora. Ele e sua vassourinha prometendo varrer a corrupção no país. Feito presidente em vitória esmagadora, renunciou ao cargo alegando forças ocultas que o impediam de governar. Hoje você sabe, jamais existiram as forças ocultas. Imaginou o golpe perfeito, renunciaria e o povo recolocaria no poder, dando-lhe carta branca para esmagar os opositores. Anos mais tarde, velho alcoólatra, voltou para ser prefeito de São Paulo. Mas estava escrito. Ele havia perdido o bonde da história. Sérgio Moro deveria ter prestado atenção na biografia de Jânio Quadros. Assim, não repetiria o mesmo erro. Sabedoria popular consagrou. Não quer saber o quanto é pequeno? Não coloque a sua estatura à prova. Prezadas vítimas do isolamento oportunista do socialismo Don Quixote. Ma que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Capes baixo diante do choque de realidade, sua atitude lembra a de um homem que se sente chifrado. Sérgio Moro se diz decepcionado com o povo brasileiro. Não soube administrar a fama. Ego o fez se considerar bem maior do que realmente era. Não ter dado ouvidos a oportunistas que enchiam sua cabeça de ilusões e ter fechado os olhos para uma ambição desmedida. Viajou na maionese. Já conseguia se enxergar com a faixa presidencial no peito. Reforma equivocada considerou ter chegado a hora de sair da sombra de Bolsonaro e partir para a vôo solo. Deve de sair da gaiola para perceber a diferença de um falcão predador e de um limitado quero-quero. Hoje voa sem bússola. Tornando-se um marionete de uma esquerda que quer usá-lo apenas para alimentar os seus sonhos e dividir a direita. Dando oportunidade para que a esquerda que o Brasil tanto quer ver pelas costas consiga voltar ao poder num provável segundo turno contra Jair Bolsonaro. Tudo se resume a 2022. E aí você? É, você mesmo. Você que está aí. Não finja que não está me ouvindo. Você é muito importante para nós. Antes de sair, ajude o canal. Deixe o seu like, inscreva-se e clique no sino das notificações para receber novos vídeos. Concluímos com um recado ao Dr. Sérgio Moro. Entenda ensinamentos da natureza. Cada macaco no seu galho. Ou seja, cada um no seu quadrado. Somos todos animais. E reconhecermos o nosso lugar na cadeia elementar é garantia de sobrevivência. E aí E aí E aí E aí Obrigado.